Gente, eu fiz um comentário num post do Léo Dias sobre o Rodrigo Faro, onde eu falei a frase, que muitas pessoas usam, é fulano de tal faz, vende até a mãe por certas coisas. Quando você fala isso, no caso eu falei que ele vende até a mãe pela audiência. Respeito do bom apresentador, aliás, acho ele um cara muito talentoso, mas eu disse que ele venderia até a mãe pela audiência. Quando a gente fala isso, a gente não está falando da mãe da pessoa, a gente está falando da pessoa. Pelo contrário, você está exaltando, está dizendo que o cara é capaz de fazer até uma coisa contra a mãe, ela por alguma coisa. Então, Rodrigo, você sabe que eu não falei da sua mãe. Pelo contrário, respeito muito as mães de todo mundo, não conheço a sua mãe pessoalmente, respeito muito ela como ser humano, com uma mulher, com uma mãe, como a senhora já deve ser, enfim. Então, eu não falei da sua mãe, falei de você. Então, você tentar jogar para a imprensa, como se eu estivesse desrespeitando a sua mãe, você está sendo injusto. Porque em nenhum momento eu falei da sua mãe. Mais uma vez, quando a gente diz, fulano de tal, faz qualquer coisa, né? Vende até a mãe por algum motivo, você está falando da pessoa, que é o que eu assumo aqui, estou falando de você. Você sabe muito bem ao que eu me refiro, ao que aconteceu. Então, eu não estou aqui para ficar polemizando com você, levantando, né? Isso, eu tentei falar isso para você pessoalmente na época do ocorrido, quando eu fiquei chateado com você. Mas não estou aqui para ficar levantando polêmica. Então, você sabe do recado que eu quis te mandar, para de colocar a sua mãe no meio, né? Você sabe que eu não falei para ela, você sabe que esse recado não é para as mães, é para quem a gente quer falar. Então, eu te movo o assunto aqui. Eu tenho um motivo para falar isso, você sabe, sua produção sabe disso já há algum tempo. Se você assistir no assunto, eu vou pegar a montagem de dois programas que nós fizemos e montar, né? A montagem é sua, um programa e de outro, né? Para mostrar o porquê que eu estou falando isso. E é só todo mundo lembrar da época do Gugu, né? Da morte do nosso querido Gugu, como foi sua atitude. Então, cara, sua mãe é um anjo, como a minha também é. E o maior respeito, mais uma vez, às mães de todo o Brasil. Você sabe muito bem que eu não estou usando nenhuma palavra contra a sua mãe, né? E acho que as pessoas entendam isso. Quando a gente fala, mais uma vez, fulano de tal, vende até a mãe. Pelo contrário, você está valorizando a mãe, porque a última coisa que a gente poderia e teria que respeitar, poderia vender, ou teria que respeitar, é a nossa mãe, tá bom? E eu só concordo por aqui, senão... E só finalizando, Rodrigo, saúde para você, que Deus te abençoe aí, né? São momentos de saúde, de recuperação, mas não vamos aqui tentar esclarecer os detalhes, não, porque você sabe do que eu estou falando, né? Você sabe a que eu me refiro. E hoje a internet não perdoa, a gente tem tudo gravado, é só buscar lá atrás, vem fazer comparação a algum assunto. De um assunto todo, tá bom? Que Deus te abençoe, muita saúde, principalmente para a sua mãe, jamais eu quis ofendê-la, jamais eu quis atacá-la, tá? Beijo, saúde aí, companheiro, para você, tá? Mas, ó, cabeça, cara, a vida não é só audiência, não, tá? Respeito, amigos, a gente tem que...